Olá pessoal, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, já faz um tempão que eu não gravo esse tipo de vídeo pra vocês, mas hoje sim vou abrir um recebidos. Se eu não me engano é da Wish, porque as últimas compras que eu fiz, que eu lembro, foi na Wish. E se for essas compras que eu tô pensando, eu fiz no começo de setembro, eu fiz duas compras. E assim, tava pra chegar uma em novembro e a outra só em dezembro. E graças a Deus chegou cedo. Chegou hoje, dia 26 de outubro, que é o dia que eu tô gravando hoje. Mas provavelmente eu vou soltar pra vocês daqui a uns dias, porque tem alguns outros vídeos na frente, né? Mas, enfim, é isso. Mais um recebidão aqui. Eu acho que se for essas compras mesmo, eu acho que eu já sei o que que é. Eu comprei bastante de casa, caneta fio a fio pra sobrancelha, né? Porque eu vendo bastante aqui na minha cidade. Tinha comprado também uma paleta de sombra, pra ver como que ia vir. E se eu não me engano, acho que foi isso. Eu não lembro se eu comprei mais alguma coisa. Mas eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Porque vem esse pacotão, então vem bastante coisa aqui dentro. Então, antes de começar o vídeo e mostrar pra vocês, já deixa aí bastante like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram e no outro canal. Por isso que eu tô sumidinha daqui de gravar vídeo de recebidos. Porque eu criei um outro canal que é mostrando os recebidos da loja, né? Pra quem não sabe, eu criei uma loja de maquiagem barra variedades. Então, assim, eu gravei já bastante, acho que uns três vídeos abrindo caixas de maquiagem lá pra vocês. Se vocês ainda não estão inscritos lá e não assistiram esse vídeo, eu vou estar deixando aqui no cards. E no box de informações, o link do outro canal. E provavelmente agora, final desse mês, eu vou estar fazendo outra comprinha. E assim que chegar, eu vou gravar pra vocês lá no outro canal. Então, é importante vocês se inscreverem lá também. Então, chega de enrolações. Tá muito calor aqui, eu tô pensando em ligar o ventilador ali. Mas não sei se vai ficar muito bom, né? É, eu acho que eu vou ligar assim, porque tá muito calor, tô suando. Bom, eu liguei o ventilador ali no mais fraquinho possível. Espero que não atrapalhe o áudio do vídeo. E se você escutar barulho também, é o Castiel que tá vindo pra cá agora, nesse exato momento. Mas não tem como eu gravar outro... Quietinho, meu moço, é assim pra mamãe. Não tem como eu gravar outro momento, porque eu tô ansiosa pra poder abrir esse pacote logo. E se eu fosse pra dormir, ele já tirou o sono da tarde, então seria só amanhã. Então, eu vou abrir aqui. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pacotinhos. Isso tudo de coisas. E bora lá abrir, né? A mulher que merece. Não mexe, né? Porque eu acho que vai ter coisa que pode quebrar aqui. Ó, a gente não fica a mamãe aqui. Vou abrir o primeiro pacotinho. Ah, sim. Comprei. Outra coisa que eu tô vendo bastante aqui também, são essas chupetas alimentadoras aqui. Comprei. Veio essas duas rosas no tamanho M, provavelmente. Deixa eu ver, nem é. É, duas no tamanho M. Recomendo bastante. Muito boas, ah, o acabamento, o material dela é muito bom. Bica de silicone. Material muito resistente, ó. Um plástico duro, então não vai estragar. O Castiel tem uma arelinha. Eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui não é novidade aqui no canal, né? Elas são assim. Acho muito linda essa rosa. A rosa e a azul são as mais lindas de todas. Vamos ver essas duas. Tá mostrando também, meu amor? Vamos ver o outro pacotinho. Vamos ver. Senta, meu amor. Não, senta, meu amor. Senta. É, você vai explicar também. Acho que eu fiz. Ah, acho que é os negocinhos de sobrancelha. Não tem mais nada. Ó, vem as caixinhas assim, pretinhas. Provavelmente aquele gel de sobrancelha. Deixa eu ver se eu consigo abrir. É uma na cor coffee, outra na cor black e outra na cor marrom. Pra abrir uma, pra gente dar uma olhada. Cuidado, né? Senão vai derrubar o telefone da mamãe. Eu esqueci de pegar um tesourinho. Nem lembrava que eu tinha pedido essas coisas. Eu só lembrava das canetas e da paleta de som dessa. E vem assim, ó. Um vidrinho. Muito bonito. Não tem cheiro nenhum. E aquelas pastazinhas de passar na sobrancelha. Eu vou estar deixando aqui, ó. Como eu sempre deixo, né? Estou deixando aqui do lado sempre as imagens como é lá no site. E como é pessoalmente. Nem pra vocês terem noção. Aí é assim, ó. Essa daqui é na cor coffee. Ah, caiu o negócio aqui. E vem, ó. Com um pincelzinho. Pra você tá passando e aplicando na sobrancelha. Então pessoal, eu comprei na cor 3, 4 e 2. Que a 2 é a coffee. A 4 é a black. A 3 é a marrom. Todas elas vêm com esse pincelzinho aqui, ó. Esse aplicadorzinho. Pra passar, né? Fazer a marcação na sobrancelha. E desse outro lado vem tipo uma esponjinha tipo pra esfumar. E a cor black, ó. Tentei colocar o flash aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele já tá escurecendo. E aqui a iluminação é meio ruim. Mas todas vêm assim. E aí como sempre, eu vou deixar do lado pra vocês verem. Vem todas numa caixinha bem embaladinha, bonitinha. Também vendo na loja. Vamos pro próximo. Sempre esquece de pegar uma faquinha ou um trem. Cola de cílios. Nem lembro se eu tinha pedido isso. Mas são tão pequenininhas. Vem assim, ó. Seis colas de cílios. Dessa marca. Deixa eu focar. Dessa marca... Sei lá. Mas elas são muito pequenininhas. Sem as pequenininhas. Pra você não derrubar ali. E eu pedi na cor black. Bem pico de tucha. Tira flash. Não sei se tá melhor com flash. Não tá. Mas depois fazer coisa. Eu vou te clarear. A imagem do vídeo. E essa daqui com certeza vai ser as canetas. Porque tem bastante coisa aqui dentro. E eu pedi muito a caneta. Muito, muito. E não é não. Acho que aqui é fofo. O que é isso? Máscara de cílios. Também tô precisando muito aqui na loja. Eu comprei... Cinco máscaras de cílios. Tudo igual. Ó, essa embalagem é muito bonita, hein? Acho que eu vou até ficar com uma pra mim. Todas no plastiquinho. Toda bem embaladinha e bonita. Então... Vou abrir uma aqui pra vocês... Verem. Muito linda essa embalagem. É grandona. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Eu vou estar sempre deixando aqui no cantinho. É o valor que eu paguei em cada um, tá? Caso vocês queiram saber, né? Bom... Ó, a embalagem dela é muito linda. Aqui é um preto fosco. E aqui é essa cor rose gold, né? Coisa mais linda. E é um aplicador bem grosso. Bem bonita. Não sei se vocês não conseguirem ver. Não deixaram de nada, assim. De rímel mesmo. Mas é uma aplicada bem grossão. Não sei se vocês não conseguirem ver. Fiquei filmando, esse negócio não dá foco, parece. Mas enfim. Aí todas são assim. Muito, muito lindo. E eu pedi cinco. Gostei. Pedi mais. Tá vendo? Tem coisa que eu pedi que eu nem lembrava mais. Vem... Veio... Mais uma chupeta alimentadora. Só que nas cores azul. Duas azulzinhas. Tamanho M também. E é uma coisa e na outra lá. Isso daqui... Também não sei o que é. As meias tem. Será que minha escala até não veio dessa vez? Veio só coisa que eu não lembrava que tinha que comprar. Nossa, tem uns pacotinhos que é fácil de abrigar. Tem outros que é... Complicado. Peraí, deixa eu pegar um negócio. De que eu já comprei aqui. E já mostrei aqui no canal pra vocês também. Que são aquelas máscaras black. Que é... Remove cravos. E... Ela é muito boa. Remove mesmo. É muito bom mesmo. E como ela é em bisnaga, assim. Então pra eu, no caso, que tenho bastante aqui assim e tal. Eu passo no rosto todo, né. Faço aquela máscara. Mas pra quem tem cravo só na parte do nariz. Aí passa assim na parte só do nariz. E dura muito, muito, muito isso daqui. E ela tem partículas de brilho dourada assim nela. E ela é muito ferosa e muito boa. Compensa muito comprar. E aí eu vou sempre estar deixando também aqui o valor. E a potinha de comer no site. Elas vêm todas assim, ó. Lacradinho. E eu já comprei ela aqui no canal. Já mostrei um vídeo que eu comprei, acho que umas 3, 4. E teve uma que veio aqui aberta e fez aquela lameleca. Então procurem aí no canal que vocês vão achar. Eu tô achando que essa daqui é a paleta de sombra. É o último que eu vou abrir agora. E é quase certeza que é a paleta de sombra. Só que não é pra mim, né. É pra vender na loja, então. Ó. Vem bem embaladinho. Muito bem embalado. E essa paleta aqui eu lembro, se não me engano eu paguei 50 reais. Paguei 25 na paleta e 25 do frete. Se eu tiver errado eu vou deixar aqui. Quantos que eu paguei. E a paleta é essa. Muito linda. Ela é chiquinha naquele... O que fala? É... Na cartulinha. Eu vou... Ela tá coisada aqui, mas eu vou ter que abrir, né. Pra mostrar pra vocês qual que é por dentro. Não tem como deixar assim. Deixa eu ver como que abre aqui primeiro, né. Assim, ó. Ai, que linda. Graças a Deus não dá nenhuma sombra danificada. Ai, que lindas essas cores, meninas. Tirem comigo. Tem umas sombras opacas, umas brilhosas, umas com glitter. Então, é a paleta. Olha que coisa mais linda. Essas daqui embaixo é a com glitter. Olha. Ai, um exemplo. Essas daqui, essas daqui são as opacas. Essas daqui são as... Não sei se é cintilante que fala, brilhosa, né. Então, assim... Muito linda essa paleta. Simplesmente linda, linda, linda. E aqui é tipo aquelas cartulinhas, aqueles papéis assim. E o churinho dela é gostoso. E, ó. Eu só relei. Não sei se eu consigo ver. Porque esse trem não foca direito quando eu preciso. A vermelha. A outra. Não, né, né. Eu só tô relando, ó. Só tô encostando, ó. Nem tô esfregando. E já sai muita. Olha. Eu não consegui ver, ó. A azul. A vermelha. Muito, muito linda. Amei. Então, compensa. Comprar. Pra quem tem medo, né, de comprar e não chegar e tal. E ela é um tamanho bom, ó. É o tamanho da minha cabeça. O tamanho da minha cabeça é maior, né. Muito linda. Muito linda mesmo. Amei essa paleta. Que pena que não é pra mim. Mas, então, foi isso, meninas. O videozinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Me conte aí nos comentários qual foi o produto que vocês mais gostou. Me conta aí se vocês gostou da participação do meu baby. Porque agora, assim, né. Ele tá grandinho, então... Não tem como gravar sem ele, né. E é isso. Me siga lá no Instagram. Ai, menina. Tira. Me siga lá no Instagram. Que eu vou postar fotinha desses produtos lá. Então, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau.